Toda essa movimentação já é fácil perceber que nós estamos em um dia comum, não é feriado. Quando é feriado a cidade fica parada, todo mundo descansando, mas esse ano o Brasil terá menos feriados prolongados. A pessoa vai descansar menos sim. E a gente está perguntando hoje aqui nas ruas, será que ter menos feriados prolongados é bom? Por quê? Vamos saber? É bom porque a gente vai ter mais dias produtivos nos nossos trabalhos, né? E é ruim. Ter menos dias de folga. Menos feriados para mim é bom. Por quê? É, porque a cidade para menos. Ótimo. Porque aí não para, ninguém para. Tem que continuar trabalhando, senão o Brasil tem muito feriado. Tem que cortar 80% desses feriados. Bom e ao mesmo tempo é ruim, né? É bom porque a gente pode sair com a família, se divertir. É ruim por causa do comércio, né? Pode acarretar um bocado de prejuízo para o comércio. E bom para o comércio, né? Pelo fato que esse ano também teve uma baixa muito de renda, entendeu? Também trabalho com o comércio e teve uma baixa muito grande. E aí E aí